Há várias semanas, o Brasil acompanha as reviravoltas de uma novela conjugal. Uma crise íntima que se tornou pública. Joelma, a voz da banda Calypso, contra o ex-marido Chimbinha, guitarrista do grupo. Esta semana, Chimbinha anunciou que não vai mais fazer shows com a ex-mulher. Agora, ele quebra o silêncio para contar a sua versão da história numa entrevista exclusiva. Perguntaram pra mim se ainda gostam dele. Nunca eu maltratei essa mulher e nunca vou maltratar, mas eu falo pra ela que ela não vai conseguir calar. A minha guitarra não vai se calar agora não. Você ainda ama a Joelma? Olha, eu não sei, porque o que ela tem feito tem me magoado muito. A banda Calypso não pode acabar. Se não for com ela, vai ser com outra pessoa. 16 anos tocando ao lado de Joelma na banda Calypso. Mais de 15 milhões de discos vendidos. Sucesso no Brasil todo. Mas a imagem que não sai da cabeça de Chimbinha foi a que o Fantástico mostrou domingo passado. Aconteceu num show em Teresina. Joelma demorou cinco músicas para subir ao palco. E quando subiu, cantou de cabeça baixa. O público xingou e jogou objetos em Chimbinha. Ele teve que sair. Quando eu voltei no palco, eu vejo a Joelma na maior alegria. Aquilo me deixou muito triste. Porque eu vi que aquele momento era eu que estava causando constrangimento a ela. Foi o último de uma série de shows em que Joelma vinha expondo em público a crise conjugal. A banda Calypso acabou? Não. A banda Calypso não pode acabar. Porque a banda Calypso é um sonho que eu tive há muitos anos. E é um sonho que deu certo e vai continuar dando certo. Mas por que os desentendimentos com Joelma chegaram a esse ponto? São muitas histórias. O excesso de trabalho levou um desgarte muito grande. A gente não conversava mais sobre nós dois, sobre a nossa família, sobre o nosso casamento. Ela pediu o divórcio em maio. Amigável? Amigável. Estava tudo certinho, tudo certo. Mas só em agosto, o casal anunciou para os fãs o fim do casamento de 18 anos. Você traiu a Joelma? Sim. Sim, isso aconteceu. Eu realmente fiz e peço perdão a todo o meu público. Se eu peço perdão aos meus filhos, a ela. Você pediu perdão a ela? De uma forma de atitude, de uma forma para você tão surpreendente? Eu não sei. A Joelma tem algumas pessoas que ela considera como guru. Então essas pessoas têm uma influência muito grande em cima da vida dela. Então, tem uma hora que ela estava comigo, uma maravilha, bem, de repente, ela saía com essa guia dela. Vinha diferente. Então eu acho que a Joelma foi influenciada por essas pessoas. Chimbinha conta que passou a receber ameaças por celular. Aí eu fui na polícia, dei o celular, deixei meu celular, o delegado fez uma investigação e descobriu que aquele número ficava, era o número da guru da Joelma, da guia espiritual dela. Joelma e Chimbinha são evangélicos. Ele diz que pediu à ex-mulher segredo sobre os desentendimentos para não prejudicar a carreira da banda. No início de setembro, Joelma foi até uma delegacia da região metropolitana de Belém para prestar queixa contra a Chimbinha. Ela disse que se sentia ameaçada. Você alguma vez agrediu a Joelma? Não, jamais. Pelo contrário. As pessoas que me conhecem sabem da minha índole. Eu nunca fui um cara agressivo. Nunca. Nunca, nunca. Eu sempre tratei a Joelma que nem uma princesa. Nunca eu maltratei essa mulher. E nunca vou maltratar. Primeiro, que ela é mãe dos meus filhos. Ela tentou acabar com a minha imagem. A partir do momento que ela me proibiu de ver meu filho, colocando uma medida, para mim não ver meu filho, naquele momento, o meu coração se fechou para essa mulher. Ela podia fazer tudo comigo, mas não impedido de eu ver meu filho. Chimbinha chegou a ser proibido pela justiça de se aproximar de Joelma. Ele conseguiu derrubar a medida protetiva. Mas, depois do que aconteceu no último show, decidiu não se apresentar mais com a ex-mulher. Você está sentindo muita falta disso? Olha, a primeira vez que a banda subiu no palco sem mim, eu adoeci. Me deu febre, me deu vômito, me deu tudo que você possa imaginar. O meu corpo se destruturou. E todas as vezes que a banda Acalipso sobe sem mim, eu passo mal. Eu adoeço. Porque é um trabalho que eu amo. Eu amo esse trabalho. Eu fico com tanto amor. Para os fãs, resta a preocupação com o futuro da banda. Eu estou achando um pouco triste porque eu cresci escutando, acompanhando a banda e foi com o casal. É muito chato, né? Porque eu não devia ter feito isso com ela, né? Você é contra o que ele fez? Pô, eu sou contra o que ele fez. Mas também dela ficar chorando assim no palco, no dançar, também ela está errada, né? Nós procuramos Joelma, mas ela não quis se manifestar. Ô Joelma, nem uma palavrinha com a gente? Não? Por enquanto, ela deve cumprir a agenda de shows sem chimbinha até o fim do ano. A Calypso tem 60 funcionários e pertence aos dois artistas. Segundo Chimbinha, tudo será dividido meio a meio, mas a banda fica com ele. Dia 31 de dezembro, ela se afasta para seguir a carreira solo dela, onde eu vou continuar com a banda Calypso, sem Joelma. Como é que vai ser a banda Calypso daqui para frente só com Chimbinha? Eu sei que não é fácil. Ela tem uma imagem muito forte, ela tem uma presença de palco, ela é diferente, mas tem uma coisa, é banda Calypso. Porque não é só a voz dela, existe uma produção por trás, existe um diferencial, que é o meu tocar. Chimbinha anuncia, vai procurar uma nova cantora para substituir Joelma. Deus vai mandar uma pessoa para continuar esse sonho comigo. Eu sei recomeçar, eu tenho força e tenho coragem, eu não tenho vergonha de recomeçar. E vou recomeçar tudo de novo. E aí